Oi gente, estou saindo de casa agora, quase meio dia E eu preciso comprar o presente de aniversário para o Steve Eu já comprei algumas coisas, mas tem uma coisa especial que eu quero comprar Que eu vi que tem no Walmart, eu ia comprar no Amazon Mas a conta do Amazon é em conjunto Então tudo que eu compro ele recebe no e-mail dele E ele ia acabar vendo Eu até podia falar, ah, é de cliente e tal Mas eu não queria que ele desconfiasse, sabe? Então eu peguei a Melanie, estamos indo no Walmart Para ver se eu acho esse negócio que eu quero comprar Ele é apaixonado por Star Wars, né? E agora tem aquela série Mandalorian, alguma coisa assim É esse o nome? Acho que é esse o nome E tem o Baby Yoda E aí eu pensei em comprar o Baby Yoda para ele Acho que ele vai gostar Eu dei uns Funkos para ele também de Natal Que é uns dois anos atrás Ele adora, fica do lado do computador dele Então acho que ele vai gostar Ele vai gostar Ele gosta dessas coisas, sabe? É muito fácil agradar o Steve Ele gosta de tudo Mas principalmente coisas de nerd Ontem mesmo a gente estava conversando E ele falou, ah, se eu tivesse Se a gente morasse numa casa bem grande Se tivesse tipo um cômodo extra assim Que a gente não fosse usar Eu ia fazer um quarto só de coisas de nerd Então eu ia comprar aquela espada Eu não sei o nome de nada, tá, gente? Lights, lightsaber Alguma coisa assim Aquela espada de Star Wars Ele falou, eu ia comprar aquilo Colocar nas paredes Eu ia comprar o tanto de poster assim De Star Wars Ia fazer Ah, ia comprar o tanto de varinha De Harry Potter Ia fazer tipo um quarto só disso Então ele ama essas coisas Eu queria comprar uma varinha pra ele Do Harry Potter Não do Harry Mas tipo, do filme, né? Mas ele disse que ele quer comprar Ele quer escolher Quando a gente for pra Universal Então ele quer viver a experiência Porque ele nunca foi Ele já foi na Universal Ele já foi na Disney Mas assim, muitos anos atrás Quando ele era criança Talvez, adolescente Ele foi com os pais dele Se não me engano E nem existia o parque Do Harry Potter Na Universal ainda Então ele nunca foi E eu já fui algumas vezes E eu também amo É a parte do parque Que eu mais gosto Então a gente tá planejando ir Só que agora tem Meg a caminho Então E a gente também tem a viagem pro Brasil E também, né? Estamos na pandemia Acabou que não aconteceu esse ano Aí ano que vem Meg vai tá muito pequenininha Então não sei também Se vai rolar de ano que vem Talvez 2022 A gente programe pra poder ir pra lá Eu acho que vai ser bem legal Tem... A gente quer ir... Como a gente quer ir no parque Do Harry Potter A gente quer ir no da Flórida Mas também tem Universal Na Califórnia Mas eu nunca fui no da Califórnia E eu imagino que não seja tão grande Igual o da Flórida, sabe? Então não sei ainda Estamos decidindo Porque na Califórnia A gente conseguiria ir de carro São 10 horas de carro É longe Mas a gente conseguiria ir de carro E pra Flórida A gente vai ter que ir de avião Mas a gente vai dar um jeito Enfim, o assunto nem era esse O assunto era o presente de aniversário do Steve O aniversário dele é dia 29 Semana que vem Acho que vai dar quinta-feira E... Eu estou animada Eu sempre fico animada Pra aniversários alheios Pro meu também Mas eu acho que eu fico mais animada Pra aniversário tipo dele Da Melanie Que foi agora e tal Do que pro meu mesmo Não que eu não goste do meu aniversário Eu amo o meu aniversário E eu amo Comemorar meu aniversário Com amigos e tal Com família Mas acho que desde quando Eu vim pros Estados Unidos Que eu tô longe de todo mundo Que meio que Perdeu um pouco A graça Ainda gosto muito De comemorar meu aniversário Mas não é mais a mesma coisa Sabe? No Brasil eu sempre fazia festa E tal E a família toda Enfim Pelo menos esse ano A gente vai ter a oportunidade De passar o Natal Com a minha família Que vai ser muito especial O aniversário do meu avô De 93 anos Também é pertinho do Natal A gente vai estar lá No aniversário dele E a gente também vai fazer Um aniversário pra Melanie No Brasil Apesar de não ser Na data do aniversário dela Vai ser dois meses depois Mas só mesmo pra minha família Poder participar Eu nem sei Eu tô falando falando aqui Eu nem sei Se a câmera tá me pegando direito Não sei nem se tá gravando Porque como a câmera Fica no suporte Eu não consigo levantar A telinha da câmera Pra me ver Eu espero que esteja gravando E eu espero que esteja me aparecendo Mas é isso Tô chegando aqui no Walmart agora Com a minha máscara nova Que eu comprei Comprei no Shein Mostrei lá nos stories Pra vocês Deixei até o link Muito boa essa daqui Paguei menos de 2 dólares Nela E chegou em 2 semanas Mais ou menos Comprei um outro pacotinho De 4 também De tecido diferente Aí a outra vem Uma cinza, uma azul E duas rosas Com um tom de rosa diferente E essa aqui vem em uma só E é isso Vou estacionar aqui E aí eu mostro pra vocês Lá dentro do Walmart Se eu vou achar o que eu quero Tem 3 modelos diferentes Eu já sei exatamente o que eu quero Mas talvez vendo pessoalmente Mude de ideia, né Porque eu só vi na revista Do Walmart que eles mandam E aí tinha lá as 3 opções Sei nem se tem nesse Walmart aqui Eu espero que sim Porque eu não gosto de ir Nos lugares à toa Espero que tenha Por favor Pra não precisar comprar online Mas tá muito gente grande Essa menina Olha Comendo sozinha Hum É você mesmo Ai eu não aguento Eu não aguento Eu peguei esse Essa caixinha aqui E isso aqui é ótimo Pra sair de casa Com pressa E aí eu dou pra ela Eu achei esse pacotinho De 12 Fica 60 centavos cada um E ela gostou Isso aí é de pêssego, né Pêssego, maçã Blueberry E banana Que delícia Eu vim comprar O presente do aniversário Do Steve Aí eu peguei uns negocinhos aqui Que a gente precisa De ferramenta Pra tirar a bancada Que eles vão colocar A bancada nova E eu achei o meu Presente de aniversário Gente Que até hoje Eu não ganhei meu Presente de aniversário Porque não tinha Na verdade Eu quero essa aqui Rosinha Achei uma coisa mais linda Tô apaixonada Eu queria a amarela Que é essa aqui Mas Eu não sei Tô achando a rosa mais fofinha Sabe Tem a azul também A azul é linda Mas a azul tá sem a cestinha Por que será que tá sem a cesta? E aí Enfim Não sei Aí eu acho que eu vou pegar a rosa Porque a rosa tem a cestinha Ai gente Muito fofa Eu vou chamar alguém aqui Pra me ajudar Porque eu não consigo tirar a roupa de cima Nem carregar, né Porque eu tenho um carrinho aqui também Ai Tô muito feliz Aí liguei pro Steve Voltei ali Compra, compra agora Compra agora Aí eu vou pegar A azul Que é aquela ali É essa aqui, ó Não é caro, gente 148 Essa aqui tá 124 A rosinha A amarela é a mais cara A amarela tá 198 Aí ele falou Escolhe o que você quiser Então É Eu só não vou escolher a amarela Porque a amarela Poxa Não tem cestinha na frente Não tem lugar de colocar copo E é a mais cara E tanto a azul Quanto a rosa Tem O negocinho de copo E a cestinha Aí eu deixo Caçar alguém aqui Pra me ajudar Ai eu achei Gente Olha só Tem três modelos Que eu falei Tem esse aqui Que ele é todo durinho Ele não faz nada Eu acho Ele mexe um pouquinho A cabeça Mas Não faz nada Além disso Aí tem esse daqui Esse faz alguma coisa Que fofinho Mas esse aqui tá 59 Esse tá 19 E tem esse aqui Que ele é todo Molinho Sabe Esse aqui também Não Esse aqui é durinho Todo durinho por dentro Mas a roupa dele é molinha Esse aqui é todo molinho Esse também é 19 Ah não Mentira Acho que esse é 24 Ah Não Esse é 19 mesmo O 24 é esse aqui Aí esse aqui O corpinho dele é molinho A mãozinha é durinha E ele vem com o sapinho E com esse outro negocinho aqui Que eu não sei o que que é Ele faz barulho Ele chora Eu decidi levar esse daqui Que é o Que faz o Que mexe Fala e tal São mais de 25 Falas e movimentos Diferentes É o mais caro Mas Ah Ele merece Vai Merece Tá me dando uma bicicleta Poxa Então Vou levar esse praia Ele vai amar Ele vai surtar Quando ele ver Gente É muito fofo Oh 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 Que coisinha mais linda Muito fofinho Muito fofinho Você gosta Melanie? Deixa eu mostrar pra ela Vamos ver Melanie Olha aqui Olha Gostou? Você quer arrancar a mão dele? Você viu que o olho dele mexe? Olha só Uau O Daddy vai gostar, né? Muito fofo Vou colocar aqui Senão você vai arrancar o olho dele Entramos no clima de Natal Essa parte aqui tá só com decoração de Natal Ai, que lindo Melanie Você lembra do Natal? Não, né? Essa era muito pititinha Olha que linda essa meia Nossa, linda, linda, linda Essa aqui também A gente já tem meias, né Melanie? Olha essa aqui também A Melanie, inclusive, tem uma meia Com o nome dela Que minha sogra deu Ai, gente Uma mais fofa que a outra Olha que fofinho Esse daqui Costurado Oh, que lindo Essa aqui de tricô Que fofo As coisas são tão baratinhas, né? 2,78 Olha esse carrinho Camionetezinha Eu amo decoração de Natal Olha esse aqui Que delicado Tem um branquinho Esse aqui é mais real, né? Porque os pinheiros ficam sempre verdes Muito fofo Ai, que tem vermelhinho e branco A bicicleta não cabe no meu carro Não cabe Melanie, agora Se a Melanie não estivesse comigo Eu poderia deitar esse banco Ai, acabei de boa Mas com ela aqui não cabe Ai, ou Eu tiro as rodas A funcionária foi lá dentro Buscar a ferramenta Pra tirar as rodas Muito boazinha ela Vem me ajudar Ou eu busco depois O que você acha, Melanie? O que a gente faz? Huh? Huh? Não vou conseguir levar agora Vou ter que voltar aqui Mais tarde pra buscar E aí eu volto sem a Melanie Porque aí eu consigo dobrar os dois bancos Porque é só a parte dela ali, ó Que fica Sabe? Porque tem que colocar o car seat dela ali Hum Então Vai ficar pra mais tarde Mas tudo bem Tudo bem A moça vai guardar pra mim Ai eu deixei meu nome e meu telefone E aí mais tarde eu venho buscar Eu pensei em trazer o Steve Mas se eu trouxer o Steve A gente tem que trazer a Melanie Então eu vou ter que vir sozinha mesmo Ou ele vem e busca E eu fico em casa esperando Mas o que eu tenho que fazer agora? Ó Tenho que levar uma caixa no correio E só Eu acho Ai eu tenho que comprar O papel de presente O papel de presente é aqui do lado Na Dollar 3 E o correio também aqui do ladinho Porque não é USPS Dessa vez eu vou na UPS Que é pertinho aqui de casa Eu tô em casa E a Melanie tá dormindo E Steve foi lá no Walmart Pra buscar a minha bicicleta Que lindo Eu não vou poder andar hoje né Mas eu queria que ele buscasse hoje Ih eu tô aqui caçando sarna pra coçar né Sexta-feira que vem O cara vai vir trocar as bancadas E a gente tem que tirar as bancadas Que estão aqui agora O que eu tô fazendo? Arrancando Ó Tô tirando essa parte aqui Que é grudada na parede Vou tirar aquela ali agora Ai Fizendo sozinha isso Deveria estar fazendo? Não deveria Mas eu não consigo ficar parada gente Ó Já tirei aqui Tirei aqui Essa parte foi a mais difícil Porque É muito grande E você tem que puxar E desencaixar Tá vendo? Tem um negocinho aqui Isso aqui é cola Mas essa cola aqui Nem pegou No negócio Faz nem diferença É só a colinha aqui de cima Que eu tive que passar a espátula pra tirar E isso aqui Ele tem um parafuso Que encaixa assim Ó Parafuso encaixa aqui E esse parafuso tá na parte de cima Então você tem que puxar ele pra frente Só que se você puxar pra frente Você não consegue Porque o negócio tá grudado aqui Sabe? Ai Mas tá indo Tá indo É um pouco mais Trabalhoso do que eu imaginei Que seria ser Mas eu tô conseguindo Ó Esse aqui foi fácil Tirei de primeira Quer dizer Mais ou menos Porque ainda tá grudado aqui Saiu Tá vendo? É madeira Compensado Esse trem feio aqui Aí falta Um pedaço Que tá aqui atrás Eu tive que juntar as coisas Tudo aqui Esse pedaço que tá aqui atrás E falta o de lá Só que eu quero tirar Esse aqui ó Que é menorzinho Porque eu quero ver Como que ele é Fixado Nos armários Espero que ele não seja colado Se bem que eu não sei O que é pior Sabe? Porque tem um que é prego Tem o outro que é parafuso Tem o outro que é colado Eu acho que esse aqui é colado Colado vai ser difícil de tirar Gente Sério mesmo Trinta Menos de trinta segundos Eu arranquei Eu bati esse negócio aqui ó Numa beirada Bati na outra E bati no meio E ele saiu E ó Tá vendo? Ele tem prego Tem um prego aqui Um prego aqui Um aqui E um aqui E provavelmente lá no fundo também É que os de lá do fundo Eu não consegui tirar Mas ó Tá solto aqui na frente E não tem cola Ainda bem Se tivesse cola Ia ser um sacrifício Tirar esse negócio Você tá comendo Ou você tá alimentando Seus irmãos Ó Gostosa 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 Essa mão cheia de frango na minha cara Você gostou da minha bicicleta? Você gostou? Caiu Tá aqui ó Muito obrigada Agora é sua vez Caiu de novo É sua vez agora Agora coloca na sua boca Minha mão tá suja Não dá pra eu fazer Garota Eu como não tenho limites O que eu tô fazendo Um buraco na parede Ó Já tirei Aquela bancada Tirei toda a parte Não O Steve tirou a parte de trás Que é mais difícil A bancada é só você bater assim ó Você pega isso aqui Pá Dá uma marretada Que ela solta imediatamente É muito fácil Muito mais fácil do que eu imaginei E aí Eu abri um buraco na parede Deixa eu ver se vocês ouviram Eu abri um buraco na parede A gente vai colocar o backsplash De pedra Então assim Não tem problema né Mas a ideia é abrir A parede Entendeu? Tirar esse armário E abrir a janelinha Que eu tanto quero aqui Pra isso eu precisava saber Se tinha tubulação passando E Tem tubulação passando Mas a tubulação É de borracha Não é Como fala? Não é tubulação De PVC Sabe? Então eu posso mudar ela Sabe? Não vai ser tão difícil O que foi amor da minha vida? O que foi? O que foi? Acabou? Você comeu ou você jogou tudo pros seus irmãos? Obrigada Obrigada Sexta-feira já é o dia seguinte E ontem eu nem terminei de gravar Hoje eu saí pra fazer umas coisas também Não gravei na rua Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu achei Tão fofinho Gente, é uma cadeirinha pra eu colocar a Melanie na bicicleta E poder andar com ela Tô tirando os brinquedos aqui do chão Porque ela espalha tudo pela sala, né? Tá começando a ficar difícil, sabe? Eu tipo me mover com a barriga Porque a barriga já tá imensa E eu comprei na Target Na Target? No Target Nunca sei como falar Uh, tá frio E eu tinha visto online E online tava 31 dólares Quando eu cheguei lá Porque eu fui lá comprar, né? Tava 60 Aí eu falei Como assim? No site tá 31 Aí eu mostrei Né? Pra moça Ela Não tem problema Eu posso Fazer o mesmo preço pra você Aí eu comprei por 31 Vem bicicleta Me ajuda Ai, ai, ai Ó Foi esse aqui que eu comprei Esse aqui, ó Aí ele é de Zero Não, calma aí Ele é até 33 libras Fox, para de latir A Melanie acabou de deitar Então é até 33 libras Que são 15 quilos E é a partir de um ano Então a Melanie pesa 20 libras Mais ou menos uns 10 quilos Nossa, tô Ofegante Então vai servir pra ela Por um bom tempo E aí depois passa Pra Maggie Eu quero comprar um Que é tipo um Tipo um Vou explicar Chama trailer É um trailer Pequenininho Assim Que cabe duas crianças Que você encaixa Na roda de trás Da bicicleta E aí você consegue Levar os dois É muito legal também Mas É muito grande A gente não tem onde guardar O único espaço Que a gente tem É a varanda Que é super pequenininha Então esse vai ficar Pra depois Quando a gente comprar a casa Aí a gente vai conseguir Ter uma garagem E ter espaço Pra guardar essas coisas Por enquanto não Então eu comprei Esse daqui mesmo Agora eu quero ver Se é fácil de instalar Vamos descobrir agora Essa parte aqui eu coloquei Você me ajudou Você tem que ir com aquele Negocinho de Tipo Cadê? A gente tem esse aqui Que veio com o Spring Box Que a gente comprou É a salvação Agora Eu tô encaixando o ferro Na cadeirinha Eu gostei da cor Dessa cadeirinha Que ela é cinza E essa bicicleta Ela é rosa Amarelinha E cinza Então combinou certinho Aí Como é que É essa amarela Uns bons 40 minutos Depois eu consegui colocar Só que eu não Olha só Tá vendo Que ele limita A bicicleta Eu não consigo virar muito Então eu não vou poder andar Muito com a Melanie Vai ser tipo Um lugar pertinho Assim sabe Que eu não preciso fazer Muita curva E O pezinho Não dá pra colocar Porque se eu coloco Ele bate Na cestinha Aqui Tem que tirar esse negócio aqui Ele bate aqui na cestinha Então tem que ser Sem o pezinho O que eu não acho Que seja um problema Porque Essa bicicleta aqui No caso Ela não vai machucar O pé dela Nem nada Aí coloquei o cinto E Agora eu vou dar uma volta Só que ela tá dormindo O que eu amei gente Aqui tem lugar pra colocar Celular Olha só Celular Garrafinha Tem a cestinha Pra eu colocar minha câmera E Ela tá dormindo Então eu vou tirar esse Que é só desencaixar ali Você puxa o botãozinho Ele sai E eu vou dar uma volta Sozinha Detalhe que não tem freio Não tem freio Gente Como assim Não tem freio A bicicleta Acho que se eu pedalar Pra trás Ele freia Mas sei lá Tô com um pouco de medo Vou descobrir Sozinha primeiro Vou colocar meu casaco Quase que não fecha Na barriga Olha aqui Tá até quadrada A barriga Ele tá apertado Ele tá muito frio Lá fora Se eu for sem casaco Eu vou congelar Principalmente Minhas orelhas Então eu coloquei Esse aqui Que ele tem Toquinha Tô dando a volta Aqui no quarteirão E tá tudo embaçado Já tô quase morrendo Essa bicicleta É Pesada É linda né Mas é pesada Agora eu tô pensando Aquela cadeirinha aqui no meio Eu vou ter que Pedalar com a perna aberta Assim Mas eu descobri que o freio É só pedalar pra trás mesmo É meio estranho Mas funciona Ai minha nossa senhora Tô morrendo Tem nem 5 minutos Que eu saí de casa Parei aqui pra mostrar pra vocês Olha o tanto De maçã No chão Olha isso Isso aqui É tudo É Macieira né Essa Aquela Aquela Essa aqui Eu não tenho certeza Essa eu acho que não 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 Essas duas não São só essas aqui de trás Olha só Tá carregada Só que a maçã Ela é pititinha Olha o tamanho Olha que coisa mais fofa Olha que pititinha gente Será que ela é gostosa? É que tá suja né Eu queria experimentar É a minha mania de comer as coisas Ela é muito azeda Bem bem azedinha Tipo maçã verde mesmo Sabe Mas tão bonitinha Tchau Isso é muito azeda É pro meu gosto Minha bicicletinha ali Vamos voltar Quem vai dar uma volta de bicicleta comigo? Yey Carmelho 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 Melonie Volta aqui Melonie Melonie Ai ai Oi 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 Olha isso É um bebê Oi 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 Chamo já tá começando a ficar gelada E aí como é? É mais fácil do que eu imaginava Eu achei que isso aqui ia atrapalhar pedalar Mas não Eu quero andar Eu quero andar Eu quero andar Gostou? A gente tem que comprar um capacete pra você Um capacete pra mim Tchau 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 Obrigado.